Dois atléticos, cada um com dificuldades diferentes. O Atlético Goianiense tinha a vantagem de perder por até 1 a 0, mas o Atlético Paranaense contava com o apoio do torcedor. Esperava ver um jogo como foi contra o Vitória, quando o time precisava vencer por 3 a 0 e saiu de campo comemorando. E era mais uma vez o alívio da classificação que todos queriam. No time, mais de 14 mil torcedores. A defesa do Xará tentava evitar, mas a tranquilidade de quem já tinha entrado em campo vencendo foi abalada neste lance. Maldinho derrubou Ferreira dentro da área. Pênalti que foi cobrado pelo artilheiro Alex Mineiro, 1 a 0. A comemoração veio seguida de olhares atentos. Preocupação com o tempo. O Atlético ainda precisava de mais um gol e o goleiro Guilherme teve que cuidar para que o visitante não deixasse a tarefa mais difícil. Agilidade para aproveitar o jogo em casa não faltou. A cada oportunidade, o grito de gol quase saía. E ele ficou engasgado também no início do segundo tempo. Se houvesse algum segredo para fazer a bola entrar, o nome dele seria Bola Parada. A chance apareceu novamente aos 19 minutos, numa cobrança de falta de jancalhos. A bola desviou em Marcão e o Atlético fez o segundo. Os goianos tentaram reverter, mas a noite foi dos paranaenses, classificados para as quartas de final. Nós nos recuperamos duas vezes, mas não pode mais acontecer. Então vamos esquecer isso aí, isso aí é curva do passado, nós conseguimos. Vamos trabalhar de uma outra forma para que a gente possa ter sucesso contra o feminismo. Na hora eu pensei que tinha atrapalhado a jogada e já andava batendo no meu peito, desviando o goleiro. E essa vez fizemos o gol. Acho que a equipe está de parabéns. Acho que nós temos que levar esse espírito aí nos jogos fora de casa. Porque errando uma vez, errando a segunda, não podemos mais a terceira.